Olá, entrando no ar Jornal do Meio Dia pela sua TV Plan, hoje dia 6 de fevereiro ou 7 de fevereiro. Veio um meio perdido nos últimos dias. Confira aí se hoje é 6 ou 7. Acredito que seja 7. Ok, Marquinhos? 7. Ok. 7 de fevereiro de 2017. Hoje aqui no Jornal do Meio Dia a gente vai abordar diversos assuntos, continua essa lamentável polêmica de todos os anos sobre essa questão do carnaval e fica essa insegurança completa, uma escola presta conta, outra escola não presta conta e essa publicidade negativa, essa insegurança que se faz todos os anos, vai ter carnaval, não vai ter carnaval, é muito estranha e atrapalha muito a vida de todas as pessoas. Lira e sua banda até hoje não foram nem sequer contactados pela administração e mesmo que não ocorrer aquela banda, aquele desfile das escolas, é preciso ver que alternativa se pode ter para o carnaval de Poços de Caldas. O que não pode é não deixar de executar o nosso carnaval porque um grande número de turistas sempre vai estar presente porque já é uma tradição na nossa cidade. Bom, hoje aqui no Jornal do Meio Dia a gente vai conversar também com o Coronel Frederico sobre fotografia. Isso, então, ok, a gente vai fazer uma mudança rápida, vamos conversar com o Joe Lira sobre fotografia, ok? Se tiver alguma mudança durante o programa, a gente comunica para você. Final de semana foi bastante movimentado, cidade cheia de turistas e bacana, a cidade sempre é atrativa para as demais pessoas e a gente fica muito triste quando ficam essas inseguranças todas, que todo ano ocorre a mesma coisa. Ok, bom, a gente vai conhecer o trabalho de um fotógrafo local, mas que tem uma passagem já por outras cidades, fez cursos dos mais diversos lugares e acabou voltando. Ele cria aqui da nossa TV e acaba voltando para a Poços de Caldas para aplicar seu conhecimento nos nossos enquadramentos, nas nossas fotos das câmeras e demais. Convite para você ficar com a gente, acompanhar o jornal de hoje. A gente vai para um intervalinho rápido, durante o intervalo do Jornal do Meio Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água, Poços de Caldas. Água, Poços de Caldas nasce aqui na Serra de São Domingos, é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois, engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. E para completar agora, você tem água, Poços de Caldas com gás e zero sódio. Era um pedido antigo que acabou sendo desenvolvido, hoje a gente tem também água, Poços de Caldas com gás. Intervalinho rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio Dia pela TV Plan, conversando hoje com o fotógrafo e cinegrafista Diego Liman. Diego, bem-vindo. Tere, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, como é que começa essa aventura sua pela fotografia, pela câmera? Foi por aqui, né? Então, tudo começou aqui na TV, assim que eu tive uma experiência bacana aqui. E fui para o Paraná trabalhar lá, né? Que eu recebi uma proposta muito boa. E lá eu fiz o curso de fotografia. Dentro disso, eu fui para São Paulo, tudo, trabalhar com fotografia lá. E foi aí que eu fui me especializando e peguei muito gosto a mais do que eu já tinha. Perfeito. Você pôde fotografar algumas celebridades? Sim, tive algumas oportunidades de estar fazendo fotos de algumas celebridades quando eu estava em São Paulo. Fiz fotos do ator Carlos Casagrande, né? Da Amanda Françoso. Algumas musas do Brasileirão. Tive algumas experiências bacanas dentro da fotografia em São Paulo. Perfeito. E a volta para Poços de Caldas, Diego? Possibilidade de acontecer a qualquer momento uma exposição, alguma coisa assim, Diogo? Pode ser que venha a acontecer, porque agora, inclusive, estou estudando mais sobre fotos de paisagem e, além de tudo, publicitária também. Então, quem sabe agora eu possa vir fazer uma exposição aqui. Inclusive, eu fiz uma em São Paulo uma vez, que expus até no MASP em São Paulo. Tive a oportunidade de expor lá uns trabalhos meus, graças a Deus. E foi muito bem visto. Ok. Você tem um estilo que você gosta? Você só fotografa esporte? Como é que é a sua linha? Eu comecei fotografando esporte. Comecei fotografando skate com o pessoal lá do bairro da Zona Sul, lá no conjunto, né? Com o pessoal lá da base, o pessoal todo skatista, tudo. Então, comecei nesse meio do esporte. Depois eu vi que eu gostei. Aí comecei a parte publicitária, da fotografia publicitária. Aí depois, logo em seguida, passei para a fotografia que eu estou estudando até hoje, a fotografia de paisagem. É urbanística e paisagismo, né? Que eu acho bem interessante as fotos. Então, eu tenho... Bacana, muito bacana. E o que você pretende, Diogo? Com a fotografia, normalmente, se pode interferir em algumas coisas, denunciar algumas coisas, exigir melhorias de outras coisas. Qual é a sua visão para o tema a ser fotografado? A fotografia em si, ela é uma expressão bem direta, né? Vamos assim dizer. Porque, vamos supor, vou fazer uma foto jornalística, né? Uma foto jornalística, vou poder estar mostrando os fatos, o acontecimento que está ali, né? Então, mais a minha prioridade nesse momento é mais a foto de paisagem e urbanismo mesmo, assim, e publicitária, que é o que eu também venho estudando há bastante tempo já sobre isso. Perfeito. Você chegou a passar, Diogo, pela foto analógica, ou você já iniciou na foto digital? Iniciei na foto digital, tive uma experiência, sim, no curso apenas, de ter feito fotos analógicas, mas não tive a oportunidade de trabalhar com ela em si, né? Poder revelar, levar para a câmera escura, né? Perfeito. Eu gostaria muito de ter tido essa experiência, assim, daquele tempo e tal, porque aquilo, sim, os caras sabiam fazer as fotos, né? Era bem bacana. Ficou mais artística, né? É, bem, era muito mais bonita. Era praticamente um trabalho artesanal, né? Perfeito. E tem alguém na casa, na família, que já gostava de fotografia, ou você foi o primeiro a quebrar fronteiras e sair para um estilo novo de arte? Não, eu, pelo que eu sei de tudo lá, assim, eu comecei nessa área mesmo de fotografia que ninguém nunca teve muito interesse. Certo. Né, comecei que meus tios vinham de São Paulo para cá, quando mais novo, aí eu pegava a câmera deles, ficava lá que nem doido, filmando, tirando foto, né? Na época eram aquelas camerazinhas que eles tinham, ainda aquelas filmadorinhas, né? Certo. Aí ficava doidinho querendo fazer. Aí fui que peguei gosto pelo negócio e hoje eu estou aí como fotógrafo, graças a Deus, estou me dando bem. Super bacana. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a trajetória do nosso artista numa série de fotos. A gente corre para mais um intervalinho e passa pela Unopar. o Unopar tem um recado especialíssimo para você. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês e suas necessidades. Com cursos superiores a partir de 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento. E o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio Dia pela TV Plan. Hoje conversando com o fotógrafo Diego Lira. E a gente misturou os nomes aqui, chamamos de Diogo Lima, toda é Diego Lira. Bom, você nessa passagem por São Paulo, você acabou fazendo cursos, ministrando cursos. Como é que foi? Pois é, Teresiano. Eu, no tempo que estive em São Paulo, eu tive a oportunidade de poder estar dando aula de fotografia pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Fiquei um ano lecionando como professor de fotografia. Formei duas turmas, que inclusive foi... Alguns alunos estão já atuando na área como fotógrafos. Isso daí me dá muito prazer de saber que eu pude passar um pouco do que eu aprendi. Perfeito. Isso daí foi muito gratificante. Muito bacana. Bom, vamos dar uma olhadinha a algumas das fotos do nosso fotógrafo. Confira com a gente. Essa foto aí, Teresiano, essa foto foi feita aqui na praça, de foto de caldas que eu fiz dessa flor aí, foi na praça. Foi a primeira vez que eu vim passear em poços de caldas, depois que eu estive em São Paulo. Agora... Você teve uma afeição também por animais, né? Por animais, por... Eu tive umas iguanas. Essa daí foi em Águas da Prata, Teresiano. Essa daí tá vendo o trem? Aquele posto de trem que tem lá, tal. Eu passei lá e fiz essa foto, sim. Isso. Uma foto que eu gosto bastante. Bacana. E é um sonho pra poços de caldas que o atual prefeito retome esse projeto de trazer o trem turístico. É o que nós esperamos. Essa daí já foi lá na cidade de São Paulo, essa daí. Foi numa saída fotográfica que fiz com um amigo meu, o Wagner, né? Que, inclusive, foi meu aluno e hoje ele atua como fotógrafo também. Aí saímos nesse dia aí e eu fiz essa foto aí com ele. Essa daí foi de um poste que tava lá. Achei bonito pelo contraste que deu, né? A composição fotográfica. Esse daí é o prédio do Unibanco, em São Paulo. Antigo Unibanco. Você já deve ter ouvido falar, né? Esse prédio é bem bacana, é bem histórico esse prédio também. Exatamente. Você que é historiador, gosta muito. É que, lamentavelmente, o prédio histórico do Unibanco, em Poços e Caldas, foi demolido e deu lugar a um outro projeto que nada tinha a ver, principalmente por ter destruído o prédio histórico. O próprio Walter Salles falou que ficou muito triste que ele estava no exterior, quando ele retornou, o prédio original tinha sido destruído. Nossa. Ok. E essa? Essa daí foi no centro de São Paulo também. As maiores das fotos, assim, foi no centro de São Paulo, porque São Paulo, o centro dela é uma parte muito antiga, muito histórica, assim, que você consegue tirar bastante composições, bastante ideias das fotografias dela, né? Então, se torna bem prazeroso fazer foto lá, porque você tem bastante ideias, né? Você consegue criar bastante coisa, né? É meio parecido com Poços e Caldas, para qualquer lado que você vira a máquina, tem uma composição bonita? Tem uma composição bonita, por ser mais antiga, né? O que a gente vê, então isso daí torna bonita a fotografia que a gente faz, né? Dá aquela harmonia, dá aquela composição toda, né? Super bacana. Bom, Diego, e outros tipos de fotos? Você tem feito fotos de pessoas, movimento, carnavais? Tem feito outro tipo de foto? Tenho, tenho feito bastante books, tenho feito bastante, né, festa de debutante também, que tá sendo bem legal o que eu tô fazendo, mas o que eu gosto bastante também, assim, é os books também, tá sendo bem legal de tá fazendo, né? Eu faço alguns ensaios fotográficos, fiz alguns ensaios sensuais em São Paulo, mas hoje aqui em Poços eu tô partindo mais pra área publicitária e a natureza mesmo, né? Perfeito. Bom, não sei que a foto também, o nu artístico também é bonito, né, Diego? O nu artístico é muito bonito, infelizmente ainda temos muito, ainda temos muito, como posso dizer? Confusão mesmo. É, confusão, muito, as pessoas ainda não entendem, muitas vezes, assim, algum trabalho assim de nu artístico, né, aí acaba sendo chamado de depravado, essas coisas assim, mas tem uma história bacana, pra quem trabalha com isso mesmo, faz o trabalho de nu artístico mesmo, eu admiro bastante quem sabe fazer e quem faz. Ok. Diego, possibilidade de se ministrar cursos em Poços de Caldas, você já ministrou cursos em Poços de Caldas? Não, mas eu já recebi propostas de algumas escolas pra estar fazendo, pra estar lecionando, dando curso de fotografia o básico, né, em algumas escolas, inclusive na do Parque das Nações já foi, a gente conversou, né, em algumas escolas também e estamos vendo isso daí pra esse ano, vamos ver se esse ano consiga dar aula, porque é uma coisa que eu gosto também bastante, de poder dar o curso de fotografia. Bacana. Hoje a gente tem máquinas de 300 reais, de mil reais, de 10 mil reais, como é que é isso? Temos, temos, hoje qualquer pessoa consegue comprar, com 1.500 reais você consegue comprar uma câmera fotográfica, né, aí tem as variações de câmeras, de preço, né, você paga desde 1.500 até 10 mil reais numa câmera, mas o que você vai gastar mais é com as lentes, né, lente que é o que você acaba gastando mais. E hoje as pessoas estão usando muito do celular e tem gente já produzindo coisas bonitas via celular. Tem, então, celular, hoje em dia o celular tá sendo bem propício isso daí também pra você já consegue ter uma boa resolução, uma boa nitidez já das fotografias com celulares, né, isso daí no momento que você não tá com a sua câmera, porque ela é grande pra você ficar carregando toda vez, é difícil, né. Aí você tá com o seu celular, você já aproveita, vê um caso, um assunto que te interessa, você vai e fotografa. Só que, lógico, o celular pode ser o melhor celular que tem, ele não se compara a uma câmera ainda de um profissional. Perfeito. Né, muitos ainda falam assim, ah, eu não vou contratar fotógrafo porque eu tenho um celular que já dá pra fazer foto, não é bem assim, né, não se compara a uma câmera ainda, né. Perfeito. Bom, Diego, você tem algum projeto de exposição em Poços de Caldas? Não, por enquanto ainda não, Tereziano. Mas se houvesse uma proposta? Não, aí seria estudado. Você tem material suficiente? Tenho, 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 tenho grandes materiais, inclusive muitos, muitos bonitos ainda também. A hora que tiver uma oportunidade é que eu faço questão de estar mostrando pra vocês também. Perfeito. Se as pessoas querem conhecer mais sobre o teu trabalho, podem ir para um site, está na rede social o seu trabalho. Tá, eu tenho uma página no Facebook, né, que é Diogo Lira Fotografia, Diogo Lira Fotógrafo, né. Tenho minha página Diogo Lira Fotografia, tenho meu WhatsApp que é de trabalho também, que pode estar entrando em contato comigo, né, que é o 991366592. Né, e pode estar fazendo orçamento, pode estar querendo ver meus trabalhos, mostra com o maior prazer pra todos que quiser conhecer. Super bacana. Bom, Diego, a gente agradece a sua vinda e agradece o seu crescimento, a gente que acompanhou desde o início o seu trabalho e espera que a qualquer momento esteja a sua exposição fotográfica no Espaço Cultural da URCA ou em qualquer outro espaço de Poços de Caldas. E eu quem agradeço, Roberto Tereziano, pelo convite e assim que tiver qualquer novidade, vem informá-los pra que vocês possam estar fazendo qualquer cobertura. Super bacana. Muito bonito. Hoje meio de molho, assim, né, meio uma febrezinha, incomodando um pouco, mas a gente conseguiu fazer o programa de uma forma tranquila e a gente volta amanhã com outros assuntos de interesse. Grande abraço a todos. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri